Chegamos no litoral da Albânia, estamos aqui em Saranda, a gente veio lá de Jirocácer, vou deixar. Se você ainda não viu o vídeo, o card está aqui. Tem várias dicas importantes, foi bem legal conhecer lá. E agora a gente vai conhecer aqui o litoral, aproveitar as praias. E a gente literalmente acabou de chegar, estamos aqui com as malas ainda. Nosso hostel é aqui do ladinho, tem uns caras falando em Alvarez aqui atrás, como vocês podem ver. Mas nosso hostel está aqui atrás e a gente vem comer, a gente sempre gosta de comer antes de chegar na hospedagem. Porque as vezes a gente quer chegar e só ficar tranquilo, não quer ter que sair e procurar um lugar de novo. E a gente vai mostrar o que a gente vai fazer aqui no litoral da Albânia, com várias dicas importantes. Então já se inscreve aqui no canal para sempre acompanhar os nossos vídeos. E deixe o seu like. Viemos no restaurante Isofi, Isofi. Temos esse frango com frias. E a gente já veio alugar um carro e o tamanico do carro que a gente alugou. Mas é porque o pessoal falou que aqui é bom, que fica fácil de estacionar, porque aqui é meio difícil de estacionar. Então acho que vai dar bom, um piquenico desse jeito. Essa é a primeira vez, acho que a gente vai entrar em um. Aí a gente alugou nessa aqui ó, Saranda Holiday. Estamos aqui no nosso big carro. A gente já está indo fazer passeio agora, aproveitar o pôr do sol. E foi bem tranquilo a parte do aluguel. Então a gente resolveu alugar só aqui. A gente até procurou pela internet e tudo mais. Mas a gente resolveu alugar só e ir aqui direto. Porque eu estava vendo na internet, às vezes, algumas pessoas falando que tem alguns lugares que achei que o carro é muito velho e não sei o que. Aí a gente resolveu alugar só assim. Porque a gente está passando uma rádio aqui e a gente não sabe nem da onde está saindo o som. Então vai ser no som da rádio, é que o vídeo mesmo. Aí foi bem tranquilo. Esse carro aqui a gente pegou 30 euros a diária. A gente pegou aí duas diárias, então ficou 60 euros. A gente só entregou a permissão internacional para dirigir, a carteira de motorista do Brasil, o passaporte. E aí o contrato, assim, foi um papelzinho só, que aí só tinha que ir colocando ela só para encher as informações e é isso. Não tinha, tipo, nenhuma tábua. Mano, olha esse bequinho. Deixa eu gravar aqui o nosso caminho. É só ida? Só ida. Aí será que vem carro voltando também? É só dar um carro aqui, né? Olha a vista, olha a vista. Tá puxa. Altão aqui. Bom, e aí foi isso. Isso foi muito rápido, assim. Nada burocrático. Você tendo os documentos, né? Tirar a permissão internacional para dirigir aí no Brasil. Aí você tem que trazer a sua carteira de motorista do Brasil também. E tá tudo certo. É bem tranquilo, ó. Tem um carro vindo aqui agora. E aí vai ser assim. Só cabe um na pista, um chega para lá, para o outro passar e depois acaba no outro. Mas aí a gente foi tirando algumas dúvidas, que também é sempre importante. A gente tirou foto, gravou de como tava todo o carro, né? A questão de, sei lá, se tiver algum arranhãozinho, essas coisas. Bom, e aí nosso primeiro passeio é aqui em Saranda. Já temos essa vista aqui, linda. Tudo bem que tem algumas latas de lixo ali, mas a gente olha para o que é mais importante, né? E olha só que vista mais linda. A gente pegou e estacionou o carro lá, não nesse estacionamento, até tem outro ali embaixo. E a gente veio aqui para poder ver a vista e a gente vai conhecer agora ali em cima. Porque aqui é um lugar bom, inclusive para ver o pôr do sol. Aqui o sol vai se pôr bem ali. E entramos aqui agora. Esse aqui é o castelo Lacaja e Leicusterite. Não sei se pronuncia assim ou não. Olha o mar. E aqui tem a vista para o mar, gente. Aquela vista do outro lado era da montanha para as montanhas e aqui para o mar. E olha só, tem um restaurante aqui também. Muito bonito. Bem chique. Eu não sabia. E eu todo mundo vindo bem arrumado. O dress code aqui foi com Deus. Havaianos. A Débora não me fala para onde é que a gente vem. Mas eu não sabia que tinha um restaurante aqui, amor. Até eu vim de Havaiana. Se eu tivesse vindo toda arrumada e você não, aí ia ser sacanagem da minha parte. Você tem um ponto. Obrigada. Olha só. A gente estava bem ali para baixo. Tirando fotos. Tirando fotos. Aí olha só a vista aqui. Lindíssima das montanhas. E aí aqui, por outro lado, que está disputado para tirar fotos, no caso, é o mar e o pôr do sol bem ali. E aí lá. E aí? E aí? E aí? E aí. E aí? Mas foi o que o Luiz disse Se você quer paz Eu recomendo A gente ficar nessas mesas laterais Se for, pega Mais assim Não tem tanta gente andando O pessoal vai ficar passando A menina estava Fazendo uma pose aqui Foi? A gente está vendo a vista aqui Que é muito bonita E olha só, dá pra ver Tem um bunker aqui Se você não assistiu o vídeo de Tirana ainda Eu vou deixar aqui no card Pra você entender o porquê Que esse bunker está aqui Tem mais outro bunker ali A menina até subiu E aqui Dá pra ver o castelo aqui Mas na verdade assim Tudo que a gente viu Foi Tem essas ruínas E os restaurantes Que tem ali, né? É, só sobrou a estrutura E aí o pessoal utilizou Pra fazer o restaurante Mas não teve Tipo assim Nada Uma sala Que a gente entrou Dentro do castelo Sei lá Ah, mas a gente deu a volta em tudo Verdade É, não Acho que só virou cozinha mesmo Bom, estamos indo embora E aqui A gente agora Até já está enchendo Mas é bom Acho que a gente veio Num horário bem ideal Que a gente conseguiu ver A cor do sol Mas aproveitou ainda Pra poder tirar foto Tinha menos carro aqui A gente chegou Umas sete horas Mais ou menos E não tem que pagar Pra entrar Não tem que pagar Estacionamento também Então Vem tranquilo Aí só ali Tem uns restaurantes O que deve ser ruim É pra Uber Táxi, né? Que geralmente Esses pontos turísticos Um pouquinho mais distantes É fácil de você vir Pra voltar Pra voltar Se não consegue Uber Geralmente eles cobram um valor fixo Um valor a mais E mais outro bunker Nossa, que danço de bunker Por aqui, né? Trouxeram um shot De grato É tipo aquele que a gente provou Lá no almoço Só que aquele lá Lá em Jerotaça, né? Ontem Só que aquele lá Era com cravo Esse aqui é com algumas frutinhas Mas nem é alcoólico Hoje é dia De conhecer Algumas praias, né? Aqui em Saranga Mas na verdade A gente tá hospedado Aqui em Saranga A gente vai conhecer Aqui também As praias daqui Mas a gente tá indo agora Lá pra Kikamil Que é uma outra cidade Aqui do lado A gente também tem Muitas praias bonitas Inclusive Você pode ficar hospedado Tanto lá em Kikamil Aqui em Saranga Ou nos dois A gente acabou optando Por ficar hospedado Aqui em Saranga E conhecer os dois lugares Porque, por exemplo Essa praia que a gente tá indo agora São 16 minutos de carro Então É bem perto O centro de Kikamil Dá uns 30 minutos de carro Então mesmo que esteja em outra cidade Ainda assim É bem próximo Bom, na verdade Eu tinha falado uns 16 minutos Mas era pra uma parada de ônibus Que até eu posso colocar A localização Certinho aqui Porque o que acontece É que Essas praias Pra onde a gente tá querendo ir No Google Maps Não faz a rota Certinho Até a praia Então a gente colocou Até essa parada de ônibus Que inclusive a gente pegou Essa dica De uma brasileira Que a gente conheceu Na Croácia E depois a gente até encontrou ela De novo Em Monte Negro Que foi a Nadine Ela passou essa dica pra gente Que ela veio pra cá também De colocar No mapa Até essa parada de ônibus E na parada de ônibus A partir dela Você segue as placas Que aí vai ter as placas Falando Ah, pra tal praia Segue pra cá Então é o que a gente tá fazendo Agora a gente tá seguindo as placas E aí o caminho aqui Já fica bem mais estreito Só dá tipo Pra passar um carro Mas como tá todo mundo agora Nesse horário da manhã Que tá cedo, né Indo pra praia Então a gente não tem problema De tá outra pessoa subindo Então fica a dica também De você vir cedo A gente tá indo agora Pra Mirror Beach Que no Google Maps Também tá em outro nome Vou deixar escrito aqui Mas nas placas Tem escrito Mirror Beach Ó, e aí a gente seguindo Tá seguindo as placas E o caminho é assim, ó Tá bem Não é asfaltado Mas tem várias pessoas descendo Estacionamos o carro E aí a praia já tá aqui na frente E não temos certeza ainda Se o estacionamento é cobrado Como que é Mas até agora não pagamos nada A cor da água aqui É muito linda Esse mar é lindo E tá bem aqui na sanga Tô só pressionando a vista Nossa, é muito linda aqui E pelo que eu já ouvi Dessa praia Na verdade Ela é privada E você vê Só cadeiras Muitas cadeiras É porque aqui tá meio escondido Mas virando ali Tem muita cadeira Pra cá também Essa cadeira E aí a gente colocou a canga aqui Eu tava vendo uns comentários No Google Que algumas pessoas até Já chegaram aqui Colocaram canga também Mas Vieram Com o pessoal aqui Da praia Ali do bar E tal Eu acho que tem só um restaurante aqui Que é dono de tudo Não sei, né Na verdade se é o restaurante Enfim Mas acho que tem um restaurante aqui só E Vieram reclamar Com o pessoal Que tava com canga Pra tirar E tudo mais Que não podia Que tem que pagar a cadeira Mas A gente tá aqui Na nossa canga Já passou um rapaz Aqui pegando pedido Umas duas Três vezes E não falou com a gente Então Continuamos aqui Deixa eu mostrar Onde o Luiz tá Luiz Foi bem ali Ver as pedras Olha que caminhando ali Acho que depois Eu vou lá também Parece Tem uma vista bem bonita De lá também E olha Esse azul Que bonito Nem dá pra Cansar De ficar sentado Aqui vendo E ó A praia aqui É com as pedrinhas também Então Essas sapatilhas Aquáticas Aqui ajudam muito Porque Não ficam incomodando o pé Pelo que eu tava vendo As praias aqui da Albânia São todas assim De pedrinhas Ó Mostrando as placas Pra vocês A Miro Pegou o Rubit Aí a gente Desceu pra lá A gente pegou Pro lado direito E agora a gente vai Na Chipela e Pelumbá Que é a seguinte Pra cá A gente A gente não é do tipo A gente não é do tipo De pessoa que Tipo assim Pega Vai pra uma praia E fica o dia inteiro Na mesma praia Não somos Assim A gente gosta De pegar Ficar Relaxar Mas passa Indo pra outra praia Que são três praias aqui Que ficam mais ou menos Nesse mesmo rumo A gente teve que subir De novo O caminho Que a gente fez Pra Miro Rubit E seguir as outras praias Pra vir pra essa aqui Mas é tudo bem do ladinho Então Dá pra aproveitar Aí um dia E já conhecer Aqui toda essa parte Mais placas Apontando pra praia Então a gente só vai seguindo Aí aqui ó É bom chegar cedo Na praia também Porque por exemplo O carro ali Só cabe um carro Na pista Então fica assim ó Aí um dá ré Pra outro passar E vai indo E essa aqui É a Chipela e Pelumbave Só que pra gente Chegar na praia A gente tem que descer Uma escada E a gente já acabou De estacionar o carro aqui E a gente teve que pagar Quatro euros Quatro euros Depois de descer a escada Essa aqui é a Chipela e Pelumbava Ela é bem pequena E também rodeada de guarda-sol E espregui E espreguiçadeira O mar aqui É bem forte Eu acho que o mar agora Esse horário Tá até mais agitado Mas é o mesmo Mar Da outra praia que a gente tava A outra que a gente tava É atrás Dessa rocha aqui É como se você viesse Só nadando por ali A gente não Fez isso Porque eu Não sei se isso é Aconselhável Se seria seguro E agora eu já tô Bastante calor Então a água Tá bem convidativa Pra poder refrescar Mas eu não gosto tanto De mar agitado Gosto de mar mais calmo Mas Vou dar uma Refrescada E acho que Ao invés de a gente Ficar aqui Nas espreguiçadeiras A gente vai ficar No restaurante Que tem aqui em cima E aqui Apesar de estar Tão perto da outra praia Já não é assim Pedra, pedra Que nem a outra Aqui tem mais areia E aí São uns pedacinhos De pedra Assim Bem esfarelado Sabe E aí tem uma pedra A outra é maior Não sei se é porque Eu tô com a sapatilha também Mas achei mais confortável De andar aqui Estamos aqui No restaurante já Eu tava gravando Andando ali pra praia Aí praticamente é isso A praia começa aqui E aí já termina ali E aí ali não tem realmente Nem Não tem nem como Colocar a canga ali Porque não tem espaço Aí a gente veio pro restaurante Que fica aqui em cima E olha só E olha só a cor dessa água Nossa Tô impressionada É muito bonito Muito claro Nossa Um azul assim Sem explicação A praia é assim A praia é assim Principalmente é lindíssima É Acho que o único ponto É por ela ser muito pequena Aí fica muito apertada Muita cadeira E aí não tem nem como Também Colocar uma canga Ficar tranquila ali A gente veio pro restaurante Mas assim A água Nossa Só Deus mesmo Pra fazer algo tão incrível E vale muito a pena vir Pra poder conhecer E presenciar Essa água tão linda A gente pediu um peixe Foi 1300 legs Que daí Treviu Ai Não sei se é o que eu tenho Deu lá Luiz entrando na aula Ele tá Bem aqui Esse que acabou de levantar Ai Não tem também Deu ali atrás Ai Ai Desenquiu de entrar Ó Acho que ele resolveu Entrar por aqui Tá vendo? As ondas Quebram bem forte Já vi umas pessoas Aí levando uns caldos Outras mulheres Levantando Sem a roupa A parte de cima Então É bom ter cuidado Na hora de entrar Principalmente as mulheres Por conta do pedido Ai Eu não consegui filmar O Luiz vai sair do mar Tem que sair rápido A onda tava vindo Então eu levou um caldo Ai Ele já tá vindo E aí? São 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 os dois São os dois Que eu vi Aquele lá Só foi Quando tava entrando Ou saindo? Quando eu tava entrando Na verdade eu entrei Aí eu fui sair um pouco Aí mano Eu acho que É porque Aqui é a areia no início Mas depois Ficou umas pedrinhas grossas Aí ficou muito ruim de pisar Bom Estamos saindo da Chepele Pelo Nave E A gente ficou Só lá no restaurante E foi bem melhor Porque A gente Consumiu A gente almoçou lá E no final A gente só pagou A consumação mesmo Quanto que deu? Uns 17 anos? Deu 15,50 Então Se a gente tivesse Por exemplo Ficado Pegado A espreguiçadeira Ia ter que pagar O aluguel da espreguiçadeira E ainda O consumo Fora que eu não curto muito A espreguiçadeira Porque Ficou mega quente É mesmo Aí a gente ficou na sombra Lá o tempo todo É E às vezes Até a sombra Do guarda-sol Dá uma enganada É Não Depois ele sai todo queimado Mas aí foi muito bom Ter ficado lá no restaurante A gente ficou Um tempo maior Aqui nessa praia E agora a gente vai ver Se conhece mais outra Vamos ver Como vai ser Para entrar lá Se é tranquilo Se tem que pagar de novo A gente vai avaliar E resolvemos vir aqui Na outra praia Essa aqui é a Pulebarda Estamos chegando ainda Na verdade Ninguém cobrou nada Do estacionamento Porque também A gente não estacionou aqui Daí se estacionou um pouquinho Para cima Mas um lugar bem pertinho Tem como você estacionar Lá no altão Mas a gente achou Aqui mais para baixo E o estacionamento Pelo que eu entendi Assim Todas as praias Vão te cobrar estacionamento Vão te cobrar A espreguiçadeira A parte do estacionamento A gente viu que não tem Uma estrutura Assim de estacionamento Não tem muito motivo Meio que é um lugar público Mas É como se fosse em alguns lugares No Brasil Que você meio que paga Porque tem alguém te cobrando É E nas praias Tipo Tem tanta espreguiçadeira No caso da anterior Que a gente estava E pelo que a gente estava Vendo nessa aqui também Que não tem nem espaço Para colocar uma canga Então É Você paga Ou você Sei lá Vê o restaurante Como a gente vive Exato Ó Aqui a gente já viu Que tem dois restaurantes Tem uma entrada para cá E a outra ali para frente E aí amor Ô bora ali no da frente Lá na frente primeiro Porque parece que tem uma vista Tá bom Dá para pegar Essa espreguiçadeira aqui Acho que ninguém vai te cobrar Essa praia aqui Fica próxima das outras duas Que a gente foi hoje Só que As outras duas É O Ó Dá para ver elas daqui É pronto O negócio é Colocar no mapa A parada de ônibus Que eu vou colocar aqui Para vocês E aí De lá você segue as placas Aí você segue as placas Para chegar em uma Depois retorna um pouquinho O caminho Vai ter a placa para as outras Agora essa aqui O Google Maps Você já consegue a rota certinha Então Pode ficar tranquilo Que nem as placas Para eles vão seguir Porque no Google Vai estar bem direitinho As outras duas praias Que a gente estava Essa aqui foi onde a gente almoçou A gente almoçou Inclusive nessa casinha Aqui em cima E a outra lá No fundo Aqui ó Foi bem aqui Onde a gente só pegou E estendeu Ficou cinco minutos Na canga E saindo Ó a gente Entrou aqui Em um dos restaurantes Aí é que a Maré já está bem alta Eu não sei Se na verdade Ela fica bem mais baixa Mas ó Só tem espaço Praticamente Para as sombrinhas Ali lá A gente está bem apertadinha E aqui já são As pedras maiores Acontece que a gente Acabou descendo Lá na praia E aí estava muito cheia Super lotada E a gente Hoje o mar está muito agitado Todas as praias Que a gente foi Estavam bem agitadas Só que lá Não estava muito bom Para entrar A gente entrava E aí Aqui as pedras grandes Primeira vez Que acontece isso Com a gente nos bálcãs Elas estavam vindo E batendo lá Nos canela E aí a gente já está Bem cansado também A gente falou Não Vamos voltar para casa mesmo Amanhã a gente vai Para outras praias Bem ali inclusive E a gente aproveita O restante do dia Para trabalhar Para fazer outras coisas Então gente Uma outra dica Que eu queria dar para vocês É o seguinte Nossa Rosa está bem aqui Seguindo essa pista A gente está no hostel A gente está no hostel bem ali E tem dois negócios De alugar de carro Que foi um Que a gente alugou A gente vai deixar o nome aqui Mas tem outro Que fica muito perto E também foi recomendação Do pessoal do hostel Aqui O Ares Travel and Tours A gente já aproveitou Para poder passar aqui E já mostrar para vocês Que tem dois lugares Para vocês poderem alugar o carro E aí o hostel fica bem no centro E um deles é esse aqui Bom Finalizamos Nosso dia foi esse Conhecendo essas praias Mas amanhã a gente vai conhecer mais praias E vamos mostrar aqui tudo Se você gostou É mesmo Da regata Da outra regata Se você gostou De acompanhar o nosso dia Aqui Tudo que a gente fez Tudo que a gente mostrou aqui Nesse vídeo Deixe o seu like Aqui embaixo E já se inscreve no canal também Para poder acompanhar Todos os próximos vídeos E ativa o sininho Da notificação Para você ser lembrado Sempre que a gente postar Um vídeo novo por aqui Até o próximo vídeo Tchau